3. Olha, seu vestido! Não vou ser picado por isso? Você vai... Depressa! Vocês não estão em liberdade vigiada, estão? Volte aqui! Saia com as mãos para cima. Atenção, saia com as mãos para cima. Ou asas, ou patas, ou sei lá. Pronto, resolvido. A não ser que apareça um castor faminto. Estamos reunidos aqui neste dia, nesta noite. Nós não somos tantos assim, não é? Dois penetras a menos. Sobram dois. E eu vou pegar os dois. Não, chamem o meu veterinário. Agora, onde será que está a dona deste circo? E com um beijo sagrado, estão casados. Aladim, não! Desculpe, Aladim. Finge que a gente não está aqui, tá? Não! Aladim! Me desculpe, Sadira. É impossível. Mas pertencemos um ao outro. Não pertencemos. Isso não é direito. Eu não sei por quê, mas... Isto é. Aladim! Aladim! O quê? Hein? Ah, é. Dá o tempo. O beijo quebrou o feitiço. O beijo quebrou o feitiço. É tão bom rever vocês dois juntinhos, desse jeito. Se você quer dinheiro, esqueça. Rocha! Quer dizer que não se lembra de como Aladim quase casou com a Sadira? Como é? Você sabe que a Jasmine é única para mim. Eu quero ouvir isso mais vezes. E aí, você está numa boa, brother? Perfeito! Troca, 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 troca! Hmm... Segredos do mesmerismo com areia. Pode dar certo. Se não dá certo da primeira vez... Se não dá certo da primeira vez...